Você é doido, mano. Você tá gravando aí? Não tô gravando não, moço. Pode gravar aqui não, viu? Não tô gravando não, mano. Toma cuidado, não grava isso aí não. Não, tô de boas aqui. Eu tô olhando aqui, você tá gravando sim. Hoje eu vou fazer a coisa mais louca que um youtuber, que um fã já fez, mano. Eu vou invadir... Não, invadir é foda, né, pai? A polícia ali, ó, não dá nada, emoções. Invadir é foda, né? Eu vou entrar no prédio da Tectoy, ó. Olha que legal, né? Por quê? Eu tô aqui todo caracterizado, o boné da Tectoy, camiseta. E aí eu vou falar sobre o nosso programa, que a gente tem um programa de rádio na Rádio Tectoy. E aí, né, eu vou tentar descobrir qual que é a sala, né, que os caras estão planejando o novo console, né? Se é que ele existe. Mas, é... não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir filmar. Mas, vamos tentar desenvolver essa missão aí, filho. Quer descobrir comigo? Bora lá, vamos botar a minha vida em perigo. E vai acompanhando, que depois que esse vídeo for publicado, com certeza eu vou ser preso. Não dá nada, pai. Nós vamos ao encontro do mais raro. Borracha, acabei de botar a máscara aqui, ó. Vamos atravessar a rua aqui com sucesso aqui, ó. Ô, criado, vai matar eu aqui, ó. Atravessando fora da faixa aqui, ó. Botando a minha vida em perigo aqui, ó. Então, vamos chegar ali. Vou apertar aqui o... O mais que pode sair aqui. Vamos ver aqui se a moça atende. Bom dia. Bom dia, por favor. Gostaria de falar com a Vanessa a respeito da Rádio Tectoy. Tá ok. Tá ok. Tá, rapaziada. Acabaram de abrir aqui, ó. Estamos entrando aqui. Isso é maluco. Acabamos de entrar na Tectoy. Isso é maluco, mano. O prédio é grande, Borracha. Nós estamos dentro. Vamos chegar aqui à recepção. Bom dia. Bom dia. Falar com a Vanessa da Rádio Tectoy. Acho que tá um momento. Tá ok. Obrigado. Nada. Vou sentar aqui, tá? Tem um Wi-Fi aqui não, né? Pobre é foda, né? Quando chega nos lugares, já chega pedindo Wi-Fi. Não, não tem. Tem não, né? Uh, rapaz. Gente, a gente tá aqui, ó. Olha aí, gente. Ficou falando meio escondido ali com a moça dele. Dá um liga. Recepção. Um vasinho de planta. Não dá nada. Ah, esse aqui é do Atari? Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Olha que da hora esse aqui. Olha, gente. Vou esperar. Sabe que ela vai demorar ou não, né? Não acho que não. Nossa. Bom, vamos aguardar aqui, gente. Então, Vanessa. A da Rádio lá, o diretor falou pra mim que... Deu uma pausa nas atividades e tal. E aí, como é que faz? A gente vai retornar? Tem previsão? Então... É, Diego. Por enquanto... É. Olha que legal. Diego, por enquanto a gente vai manter... Do jeito em dia é tipo a coisa mesmo. É porque... Não falo mais nada. Esse lugar aqui é o quê? Eu quero chamar no Atari. Show, né? É. Produtos do Atari, os antigos. Aqui eu posso chamar? Pode. Eu vou fazer um vídeo aqui. Borracha, dá um liga. A gente chegou aqui. A gente vai desenvolver aqui o negócio da esqueminha da rádio pra rádio voltar às atividades. A gente tá aqui, ó, mostrando aqui uns Até que, opa, tem uns Negocinho diferente aqui, ó, da época da Disney Com a parceria aqui Uns outros itens, ó Os Master System Plug Play aqui, ó Isso é maluco, filho Aqui é o Master System Portátil aqui Plug Play Aqui um Meguinha Ó, tem até o Livro da Warp Zone aqui, ó Master System Definitivo ali, ó Ó o Atari aqui, ó Isso aqui, isso é melhor que uma virgem, que isso é louco Dá um liga, ó Opa, aí tem um Atari aqui, esse aqui acho que é um 9, ó Esse aqui, opa, mais um aqui, ó Aqui, ó, é um 9 Gold, ó Tá até aqui a caixa aqui na Tectoy aqui, ó Isso é maluco, pai, olha só Tem aqui um Master System, tem um Mega Drive E aí, ó, tem aqui uns outros brinquedos O que é isso aqui? Isso aqui eu não sei o que é isso aqui, não Vou nem mexer, isso aqui parece que é de ferro Tem uns outros negócios ali, ó Aí tem uns outros brinquedos aqui também da Tectoy Que ela produziu aqui, ó Ó um DVD do Mickey aqui, ó Esse é bonitão, ó Ó o novo Mega aqui, ó Saudade Esses caras pararam de vender esse aqui, ó Ah, tem a impressora 3D, né Inclusive eu mostrei ela no meu último vídeo Que eu fui lá na loja da Tectoy Aí, ó, a gente tem aqui a linha 1, né Da Tectoy Aí o que a gente acha? Tem a Soundtunes, né As 8, as colecionáveis, né Tá tudo soltinho aqui, bonitinho Aqui tem um relógio X-Watch Inclusive eu tô usando o meu, não dá nada Ali tem um... O X-Wire É X-Wire, Vanessa? X-Wire X-Wire É um nome difícil, ó X-Buddy L Esse aqui, ó Rapaz, eu falaria fone de ouvido Mas tem que falar bonito X-Buddy L E esse aqui é o S, ó Não dá nada X-Charge O 02 aqui Controle M30 aqui Tudo bonitinho ali Esse fone aqui eu não tenho ainda não, hein Esse aqui ainda Preciso encontrar ele aqui, ó Aqui tá o celular Tectoy Tudo bonitinho E aqui, fi Tá a cereja do bolo Olha que legal aqui, ó A gente tá aqui, ó Máquina de... Inclusive Vou até deixar um card pra vocês aqui, ó Da máquina de fliperama da Tectoy Que eu fui lá na loja lá E eu gravei, eu filmei, ó Ó, padrão Tectoy, ó Player 1 Player 2 Essa aqui tá certinha, ó Não dá nada Aqui tá o logo aqui, ó Aperta aqui Opa Olha que legal Vem com o menu ali Tem vários jogos Aqui, ó Direcional aqui Depede Ah, eu esqueci o nome desse aqui Desse controle Mas eu mostrei não No meu vídeo explicando sobre ele Tem alguns jogos que utilizam ele Ó, essa aqui Opa, essa aqui A outra não tinha, essa aqui, ó Opa Essa aqui é diferenciada Essa aqui já é a versão mais rara E ó Dijão, vou lá no marketing, tá? Você vai no marketing? Vou Tá Não vou ficar aqui filmando Que andar Que andar que é? No quarto No quarto? Tá, beleza Daqui a pouquinho eu subo lá Ó, gente Aqui ó, tá o Fica já o Engraçado, né? Que estão vendendo o 10 Mas tá o Atari 9 aqui na televisão Aqui, ó Bonitinho aqui, ó Emoções fortes, ó Então, bora lá Vamos continuar Botando nossa vida em perigo aqui, ó E rapaziada Tô saindo aqui agora do elevador Aqui, ó Só emoção forte Podemos sentir, ó Mano Tô filmando aqui Meio nas escondidas Aqui, mano Cê é louco, mano Vai dar ruim A moça falou pra me esperar lá embaixo Tô aqui no No marketing da Tectoy, ó Dá um liga, ó Galera tá falando sobre o novo console ali, ó Colocar aqui A câmera desfocou ali, ó Galera tá lá Em reunião Vamos tentar ir lá, mano Sem ninguém ver Sem ninguém perceber Vamos filmar meio nas escondidas aqui, ó É porque eu tô todo caracterizado aqui Desfocou, eu tô na missão aqui Bom dia Devagarzinho ali, ó Sem ninguém perceber ali na manha do gato Bom dia, bom dia Bom dia Rapaziada tá aqui, ó Mano, cê é maluco, velho Botando minha vida em perigo aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó Entende? Mano, dá um liga Dá um liga na sala ali, ó Filma meio devagar aqui, mano Ninguém pode ver, mano Cê é louco, ó Deixa eu ver ali, ó Rapaziada ali, ó Mano, ó o controle na mesa ali, pai, ó Se liga Ó O controle tá na mesa ali Cê é doido, mano Amigo, cê tá gravando aí? Não tô gravando não, moço Pode gravar aqui não, viu? Não tô gravando não, mano Toma cuidado Não grava isso aí, não Não tô Tô de boas aqui Eu tô olhando aqui Cê tá gravando sim Borracha Cê é louco, velho Mano, segurança pegou eu filmando uma agulha, velho Cê é maluco Eu vi aqui no banheiro, aqui, ó Tamo do lado do troninho, repai Bebeu água aqui, mano Cê é louco, velho Conseguimos filmar ali o novo console da Tectoy Bora lá, vamos continuar, velho Botar nossa vida em perigo E vamos ver se a programação da rádio vai voltar, mano Cê é louco, mano Agora que não volta mais, filho Depois que eu postar esse vídeo aqui, filho Vai dar ruim, mano Cê é louco, velho, mano Cê é, mano Mano, eu tô, mano O segurança pegou aqui Mano do céu Cê é louco, velho Bora lá, vamos continuar botando nossa vida em perigo, ó Dá licença Rapaziada Cês é maluco, mano Tô saindo aqui agora da Tectoy aqui Cê é doido, filho Bom, vamos lá Sobre a rádio Não sei nem porque eu tô usando máscara, cara É tudo meio da rua Sobre a rádio É... Deu uma pausa nas atividades Infelizmente Vai ficar pra ano que vem Pessoal que acompanha a gente na rádio Tectoy aí, ó É... Não vou tá apresentando mais o programa, né Então, se pode aí, amiga Agora sobre... Mano, olha o carro aqui, pai Tá tentando ir na avenida aqui, mano Agora sobre o novo console, mano Eu tô meio assim, velho Filmei Segurança pegou eu Vai dar merda esse vídeo, mano Vai dar merda Não sei, mano Mas vou postar, filho Olha aí, ó O carro do correio quase pega eu aqui agora, mano Quase que eu boto minha vida em perigo, mano Vamos atravessar aqui, ó Não dá nada, mano E é isso, mano Assim que eu chegar em casa aqui Eu termino esse vídeo aqui E... E bora lá Vamos continuar botando nossa vida em perigo, filho Acabei de chegar aqui em casa Mano, confesso pra vocês Que eu tremi na base Na hora que o segurança abordou eu lá Falou que eu não podia filmar Mano, foi tenso E... Sobre a rádio Tectoy As atividades parou Deu uma pausa, né Não sei se volta ano que vem Se eu tinha alguma chance De trabalhar na Tectoy Essa chance foi pro barro Né Mas... É... Deus tá no comando aí Emoções fortes Podemos sentir, né Eu vou deixar pra vocês Uma imagem aqui agora É... Do controle É... Do novo videogame da Tectoy Essa imagem que vazou na internet aqui Né E... Mano, não sei, mano Eu sei que eu tô tenso Eu não tenho autorização pra postar essas imagens Mas tá postado, pai Então... Ajuda a nós aí, mano Que se der ruim, filho Deu ruim Mas é isso, galera Vou ficando por aqui E é nóis Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo Invadindo prédios privados Tomando cola-brinco de seguranças Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador Mas ajuda a nós aí, pai Porque dessa vez eu fui longe demais Ao encontro do mais raro Tchau 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 Tchau